Bom dia, hoje a gente tem que fazer um pouco mais rápido porque a gente tá na correria, estamos indo para Tigre Vou ensinar vocês como que a gente chega em Tigre a partir do trem que sai da linha Mitre E também depois a gente vai ter um vídeo sobre como é a Tigre Tour A gente vai no Parque de La Cuesta, no Porto de Frutos, a gente vai fazer o passeio da Delta do Tigre Então, fica aí que esse vídeo vai ser da hora Você tá animado? Tô Então é isso aí? Gente, a gente tá chegando aqui na estação de trem Belgrano C Por que Belgrano C? Não sei Acho que B e A já estavam patenteados Que aqui de sai a linha Mitre Vou mostrar pra vocês toda a estação de trem e como que compro o ticket também Essa é a Belgrano C Por que que é C? Eu queria muito saber Até rimou Já tô vendo a boleteria ali Aqui ó, trem a retiro ou Tigre O próximo pra Tigre é em 19 minutos Aí aqui já temos a bilheteria Ó gente, a gente recarregou a nossa tarjeta Sub A gente veio aqui, a gente colocou mais 3 mil pesos Porque a passagem é mais ou menos 560 pesos Eu vou deixar depois certinho na tela aí pra vocês Aí a gente já pegou ida e volta pra duas pessoas Então aí a gente já tinha 800 de saldo anterior, tá vendo? 800 de saldo anterior E colocamos mais 3 mil Aí já dá pra ir e voltar e sobra um troquinho na nossa tarjeta Sub também Aí é só passar por essa catraca Aí tem aqui ó, trens a retiro e Tigre O próximo é daqui uns 17 minutos E tem aqui também um mapinha Com os horários que saem os trens Mas é só usar o Google Maps também Que ele te fala os horários tudo certinho A gente vai entrar aqui Ó, apoia a tarjeta aqui Vamos passar Olha aqui ó, os horários Tá dando muito reflexo Mas ó, o primeiro horário de sábado pra retiro é 5h41 e 10h40 6h13 e o último é às 11h13 nos sábados Dá pra clicar? Dá Dá pra domingo também Os horários aqui ó, pra Tigre 11h13 e dias de semana 4h84 às 10h49 E tem aqui Horários e tarifas Ó, a gente tem elevador pra quem precisar Tem escada aqui também E só pra vocês verem em cima ó Tem o trem pra Tigre que vai pra Na plataforma 1 E o trem que vai pra retiro que é na plataforma 2 Então a gente vai subir e virar pra esquerda Ó, já subimos aqui um degraus Um degraus Já subimos um lance de degraus Agora vamos subir mais um pouquinho Retiro é outra estação que também sai essa linha aqui e saem outras linhas Só que eu vi que ele que é a linha de Tigre de retiro Tá em manutenção Por isso que eu optei pra gente vir pra Belgrano C Muitas escadas, mas tem elevador pra quem precisar Trens a Tigre Aí é só Aguardar A gente chega na estação Já tá aparecendo ali ó Próximo trem em 13 minutos Destino Tigre E depois tem um outro daqui Mais 25 minutos E vai mostrando todos os próximos trens Agora é só esperando Ó, gente, o trem chega ali Ó, bem pontual Tá ali falando que falta um minuto E Ele já vem se aproximando Bem lento, mas vem É, gente, o que você? Tentar, mas infelizmente não foi possível Será que é uma excursão? A melhor excursão Tá aqui, com os birds Olha, gente, aqui tá mostrando A gente tá indo agora pra esta estação aqui E a última é a Tigre Então aqui já vai mostrando Aqui também vai mostrando Ó O último terminal é Tigre A última estação E a próxima estação é Rivadavia Chegamos É aqui que a gente vai pegar o trem Pra voltar também Que seria o trem do lado direito A gente chegou pelo lado esquerdo Pra voltar é só pegar do lado direito Gente, ó Chegamos aqui em Tigre É a minha primeira vez aqui Mas eu, tipo, tô de boa Por quê? Porque a gente sempre pode olhar No Google Maps Que é uma dica que eu já dei pra vocês O Google Maps Ele sempre vai te falar Pra que lado você tem que ir E, claro Seguir o canal do Henrique Negrão também, né? Então é só seguir o Google Maps A gente vai agora pro Porto Fluvial Que vai chegar lá em dois minutinhos Graças à maravilha da tecnologia Estamos indo embora agora de Tigre Então, como eu falei pra vocês Como a gente fez o caminho pra Tigre Agora a gente faz o caminho pra Retiro Faz o caminho contrário Você pode descer em Retiro Nós vamos descer em Belgrano C Que fica mais perto do nosso hotel Vou mostrar pra vocês aqui E vou falando aí também Ó, gente Estação 3, Retiro A 2 também Mas tá tudo indo pra Retiro Deve ser que agora Como não tem trem chegando, né? Tá só indo embora Então o 2 sai 7,56 Agora são 7,40 Mas a gente já vai entrar Pra pegar um lugar sentado Tem ali na placa escrito Trens a Retiro Gostou desse vídeo? Então já se inscreve Deixa um like Que tem mais vídeos da minha viagem Pra Buenos Aires Saindo todos os dias Com tudo que eu fiz por aqui Com todas as dicas Que você precisa saber E lembrando Confere os links da descrição Que tem meu guia de Buenos Aires Que eu tô usando pra fazer essa viagem E tem também aí Indicação de hotel E tudo que você pode precisar Então fiquem aqui com essa vista A gente se vê no próximo vídeo Valeu!